No primeiro momento, eu ficava com medo porque ele me ameaçava. Ele disse, se você contar pra sua mãe, eu mato sua mãe e mato você também. A exploração sexual da criança não pode ser paisagem. É uma coisa tão horrível essa, que eu acho que causa um certo distanciamento. Você fala, não quero nem ver, não quero saber. A exploração sexual hoje acontece nas festas, no meio político. E o mais acessível a pornografia é, o mais você quer fazer a demanda. Ele não se sente um criminoso, apesar do Código Penal dizer que é crime. Alguém alguma vez já chamou a polícia ou chamou o Conselho Tutelar? Só tem duas opções, denunciar ou ser cúmplice. O Mundo de Paz é esse onde a gente não roube a infância de ninguém. Eu acho que a gente tem que rever as nossas urgências. Pra ontem. Tchau. E aí